Estamos de volta e hoje eu quis trazer um tema bem rapidinho, porque quero falar do que nos acontece após os 50 anos. Talvez comece antes, mas com certeza bem declarada após os 50. Não consegui arrumar um título, mas vem comigo porque Falinei está no ar. Poderia ser cômico, até muito engraçado, se não fosse um pouquinho preocupante. Mas eu fiquei pensando esses dias, o que nos acontece após os 50 anos, que era diferente antes. E me veio na cabeça as coisas mais incríveis possíveis. Por exemplo, depois dos 50, jamais aqueles dentes magníficos de branco. Não sei porquê, acho que pelo conteúdo da vida, que vai ficando, vai ficando, por mais que você até com recursos excelentes de hoje em dia, mas aqueles dentes translúcidos, esquece, não nos pertencem mais. Bons dentes, bem cuidados e até claros, mas não aquele translúcido. Uma outra coisa que a gente vai embora com a idade. Cílios. Eu tinha cílios que batiam na sobrancelha quando eu passava uma máscara. Hoje, essas belezuras aqui, só porque estou gravando e porque eu coloquei uma ajuda artificial. Se não, os nossos cílios, eles começam a ficar totalmente ralos e não curvos. E você não sabe para que lado correr. Mas a modernidade dá opção para a gente fazer algumas coisas que voltem um pouco no tempo. Sobrancelha? Também. Antes tirava a sobrancelha com uma regularidade que hoje, se cuidar, não cresce e não volta mais. Sabe outra coisa que não te pertence mais? Aquela sandália maravilhosa com a tira fina, salto alto e fininho, agulha, acabou. Quando a gente usa isso agora, é tortura para dali a menos de meia hora, você já começa a perceber, lembrar do pé a todo momento. Então, a gente já apela para outros tipos de calçado com conforto diferente. É o formato do pé que muda e, com certeza, outras resistências que a gente tenha. Porque se o músculo já não fica um músculo tão firminho, as outras coisas, o que depende da musculatura, também acaba não ficando. Então, o pé é uma outra tortura que acaba deixando menos opção de calçados exuberante. Podia falar de um monte de outras coisas, porque realmente nos acontece. Mas eu quero falar das coisas boas também, porque a partir de uma certa idade, que eu já cheguei nela, a liberdade nossa é muito outra. A vida nos permite algumas coisas que antes seríamos, talvez, mais polido, mais condizente, mais tranquilos para falar, mas pelo benefício dos outros. Hoje, a gente tem uma liberdade diferente para se colocar, para escolher o que quer fazer. Porque nos divertimos com coisas que passavam a ser percebidas, porque hoje você brinca com criança e volta a ser criança, que há muito tempo não se era. Isso está entre as coisas que a gente coloca como sendo a parte dos louros após os 50 anos. O que mais que a gente pode classificar como sendo grandes coisas? Algumas recomendações, que é um olhar para que a gente tenha uma sequência de vida de rotina que contemple esta nova fase. Como, por exemplo, viaje sempre que possível. Divirta-se muito. Aumente a sua curiosidade. Porque aí a gente começa a ter acesso a informações ou a situações que a gente não tinha antes. Isso daí é uma recomendação bastante legal que eu sigo e que eu acho que fez uma diferença enorme. Indiscutível. Envolva-se muito com o que você gosta de fazer. Porque, com certeza, a gente gosta de fazer um monte de coisa. Desde uma simples leitura, até de uma visita diferenciada, até de um lugar que você nunca foi. Às vezes, um museu que está na sua cidade que você não conheceu ainda. Mas são coisas que a gente gosta de fazer e começar a se envolver com coisas que você goste e com as coisas diferentes também. Mantenha a sua mente aberta. Tenha contato com pessoas que lhe fazem bem e se amem. Quer dizer, por um lado, tudo que a gente perdeu, a gente deixa de ser como sempre foi. Mas tem outras coisas que chegaram que são melhores do que sempre foram. Isso é o que a gente ganha após os 50 anos. Então, eu quero voltar lá no nosso comecinho e intitular agora esse vídeo. Que é, como podemos estar ou ser após os 50 anos. Seja feliz, que essa é a única maneira de você cultivar a sua saúde, o seu bem-estar. E procure essa felicidade em coisas que você não pensaria antes. Fica junto, a gente tem um longo tempo pela frente. Like no vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e me dê a sua sugestão, porque eu vou gostar muito. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Fica com Deus, um beijo grande, nos vemos na próxima. Legenda Adriana Zanotto